bora bora coronavírus tomara que não seja a gente manda aí pra fazer um exame amanhã o pessoal do colégio me dispensou por prevenção enquanto você não fizer você não volta aqui falei beleza então vamos cuidar ligar a chave perdi o jeito aproveitar e dar uma volta mais bacana maior vamos testar essa bicha ver como é que ficou só que tem um detalhe eu esqueci lembrei agora inclusive se falhar é porque a regulagem do ar não está não está regulado eu tirei todos os parafusos do carburador para poder limpar para limpar tudo inclusive até troquei coloquei um novo no kit novo que eu tinha aqui e eu esqueci de regular eu só apertei então se falhar provavelmente é isso coisa mais mais tranquila questão de sujeira acredito que não tem mais graças a deus chega de tanto passar raiva com sujeira nesse giro aqui ela já teria cortado já teria falhado mas vamos ver mas aqui eu tenho plena certeza que a parada é regulagem do ar estou falando mas eu não sei não testei ainda posição da câmera está bacana acredito que sim fazer um teste na BR aqui agora com ela para a gente poder conferir como é que está e o funcionamento da bichona fechar essa viseira estou louco para viajar cara dar um rolê bacana nessa moto curtir de novo a estrada quem já andou de XL sabe como confortável essa moto é galera pergunta se tem vibração cara tem vibração se a velocidade estiver acima do padrão dela né bora ver se vai cortar respondendo bem respondendo bem 100 km por hora não aguentou não falhou vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com o giro um pouco mais alto. Não deu aquela engasgada feia que estava dando. Acredito que se eu abrir um pouquinho mais a regulagem no carburador. Que o padrão da regulagem é 1.38 de volta. Então eu vou conseguir chegar aí a uma regulagem bem adequada. E vai ficar um pouco mais satisfatório aí. Vou parar ali pra ir trocar uma ideia. Claro que eu tinha que vir no route, né? Gosto muito daqui, velho. Acho bem... Bem filé. Bem a cara do motociclista, né, velho. Parar debaixo da árvore ali. Você chegou... Você chegou... Então é isso aí, cara. Acredito que eu tenha acertado. Graças a Deus. Primeiramente, tem que agradecer a Deus. É um negócio pra passar raiva desse tanto. Ela acelerou aqui, ó. Tá vendo? Por causa do cabo. Eu só coloquei um cabo. São dois. Sai dois cabos aqui, ó. Aí um abre e um fecha, né? Eu coloquei só um. Porque, meu Deus, é quase que impossível colocar esses dois cabos. Eu acabei desistindo. Funcionou bem. Então, graças a Deus, regulagem acertada. Parabéns pra nós. Toda essa luta, todo esse tempo aí pelejando com essa regulagem. E... Enfim. Pronto. Regulagenzinha fina. Finíssima mesmo aqui no parafuso da mistura. Acredito que vai estar 100% impecável. Olha só. Eu não posso de 100. Ela foi até 120 em alguma coisinha aqui. E começou a dar uma cortadinha. Acredito que seja por questão da regulagem da mistura do ar. Porque a falha que estava dando era realmente sujeira. Entupiu de clê e não passava combustível. Então, acredito que esteja solucionado. Marcha lenta. Bacaninha. Ó. Acredito que está bem... Bem organizada. Graças a Deus, né, XL? Graças a Deus, né? Então... Só marcar o rolê. Só marcar a viagem. E o medo que eu estava de hoje de manhã. Eu vou acordar e chegar para olhar combustível. E está vermelho. A resina está soltada. E está tudo bagunçado aqui. Mas graças a Deus não. Está tudo funcionando. O mais certo possível. Muito bom. Estou satisfeito aí com o resultado da motoca. Cara, eu sofri à toa. Red tank. Limpeza na torneira de combustível. Desmontei toda ela. Lavei com escova de dente. Deixei ferver para soltar o que estava encrostado na torneira de combustível. Troquei o sistema de filtro aqui. É novo. É uma qualidade, inclusive, melhor do que os que eu estava utilizando. Caburador totalmente limpo. Revisado. Lavado. Passei arame no jicle. Está tudo organizadinho. O jicle é da alta 125. Se não me engano, o da baixa é 40. Não lembro direito como é que é. Posso estar passando informação errada. Mas, graças a Deus, em questão de regulagem. Acredito que eu tenha acertado. Não coloquei combustível aditivado. Porque aqui na cidade não tem. E é isso aí. Está funcionando. E está filé. Cara, eu acho que eu mereço uma coca. Deixa eu só ver se o meu cartão está aqui. Se estiver aqui, eu vou beber uma coca. Para comemorar aí essa... Bem abrindo, hein, velho. Caraca. Meu cartão de débito está aqui. Vou tomar uma coca para comemorar. No Road 60. Caraca, hein, mano. Acho que eu vou ter que editar esse vídeo. Vou participar vocês dessa coca aí. Tamo junto. Bora, né? Bora, né? Tem uma Heineken gripada. Quer dizer, eu acho que é grip, né? Até agora eu acho que é. Grip, grip, grip. Deixa eu ver se tem uma... Se tem uma moto de um brother meu aqui. Está aqui não. Cara, tem o Intruder 250. Filé. Inclusive, eu já até andei nela. Já até filmei. E agora... Aquele rolezinho tranquilo mesmo. Só para curtir a motoca. Daqui para frente agora é só para quem tem paciência de assistir mesmo. Quem quer curtir a vibe. Não vou correr, não. Ó. Rateadinha. Regulagem da mistura. Ele já era. Graças a Deus. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. Inscreve no canal. Me ajuda essa porra a crescer, mano. Tchau, 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 tchau Amém.